Este é o mais novo e revolucionário sistema de emagrecimento, pílulas, balas, geração óleos de fogo. Veja só o nosso candidato. Ele pesa aproximadamente uns 130 quilos, mas ele através desse novo sistema, ele vai mostrar como ele emagrece em poucos segundos. Realmente é incrível. Este produto é maravilhoso. Olha só, ficou o máximo. Agora é só sair e curtir.